Namorei uma menina Me apaixonei por ela Tomei uma dosa de pinga Dancei um forró com ela Tomei uma dosa de pinga E dancei um forró com ela Ela tinha os olhos lindos E o corpo daquele jeito Mulher linda e sem defeito No mundo eu só vi aquela Mulher linda e sem defeito No mundo eu só vi aquela Ai vivo tomando cana Em litro da tampa amarela Todas mulheres que eu amar Vou beijar pensando nela Todas mulheres que eu amar Vou beijar pensando nela Ai vou vivendo a vida Que meu destino é assim É eu sofrendo por uma E outras chorando por mim É eu sofrendo por uma E outras chorando por mim A vida pior do mundo é andar encachaçado Sofrendo por uma mulher E amando sem ser amado E aqui terminou a doada Da mulher que me enganou Que de tudo eu dava a ela Paixão, carinho e amor Que de tudo eu dava a ela Paixão, carinho e amor Mulher ingraça Um abraço a meu amigo Clácido aí na Conceição Tchau, tamo junto